É no cantar do galo, é no cheiro do mato É no plantio da roça, é no tanger do gato Que eu me criei, que eu cresci Não preciso de muito, com pouco já sou feliz E assim eu vou, levando a vida O que aprendi na roça, cidade nenhuma ensina Cavalo brabo, eu amasso e banho, derrubo no chão A escola do vaqueiro é o sertão Boizinho da capital, no interior não tem vejão A escola do vaqueiro é o sertão Cavalo brabo, eu amasso e banho, derrubo no chão A escola do vaqueiro é o sertão Boizinho da capital, no interior não tem vejão A escola do vaqueiro é o sertão Primeira semana de novembro tem vaquejada É no cantar do galo, é no cheiro do mato É no plantio da roça, é no tanger do gato Que eu me criei, que eu cresci Não preciso de muito, com pouco já sou feliz E assim eu vou, levando a vida O que aprendi na roça, cidade nenhuma ensina Cavalo brabo, eu amasso e banho, derrubo no chão A escola do vaqueiro é o sertão Boizinho da capital, no interior não tem vejão A escola do vaqueiro é o sertão Mandar um abraço, rapaziada do Vulcano Esse é show, papá A escola do vaqueiro é o sertão 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 O que é isso?